Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Coelho, diretor do Mercado Plagro Brasil. Hoje falaremos sobre meios de pagamento e como essas ferramentas podem alavancar suas vendas. Marcelo, obrigado pela sua presença hoje. Acredito que a gente vai ter uma ótima conversa. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui estar discutindo esse mundo de pagamentos online no Brasil que a gente vem vivendo nesse e-commerce brasileiro maravilhoso que não para de crescer. Marcelo, quando a gente fala num investimento novo de um site, um e-commerce, o empresário investiu em tecnologia, em estoque, principalmente em marketing, trouxe os clientes para o site e a expectativa deles é que praticamente todo mundo compre. Mas depois, no final do mês, ele vê o número lá, o balanço, ele perdeu muitas vendas. O que pode acontecer nesse meio do caminho, depois que o cliente entrou, muitas vezes, provavelmente ele até clicou em comprar, mas ele perdeu, ele não converteu todo mundo em vendas. O que pode ter acontecido nesse meio do caminho para que nem todo mundo converta, ou melhor, uma pequena parte converta em vendas? É um cenário bem complexo, cada empresário faz essa medição do seu jeito, não existe ainda uma regra para como cada um vê. A gente costuma chamar tudo isso que você descreveu de desistência. A desistência tem aquela mais fácil de compreender, simplesmente a pessoa mudou de ideia, desistência pura, mas eu acho que essa é a questão mais fácil. Se você tem um produto matador, se você tem uma comunicação matadora, deveria ser muito pequeno o percentual de pessoas que desistem só porque mudaram de ideia. Hoje o que a gente vê, de fato, é um atrito muito grande nesse processo de compra. O processo de compra no e-commerce que acontece no Brasil, ele vem sendo muito dolorido e o nosso objetivo é estar ajudando os empresários a simplificar, com respeito somente ao pagamento, o máximo possível. As estatísticas nos Estados Unidos e na Europa, só pensando nesse consumidor americano e europeu que a gente tem, diversas fontes mostram que hoje, em média, 75% dos produtos adicionados aos carrinhos de compras nos sites, eu acredito que no Brasil é muito fácil você clicar, adicionar produto ao carrinho, 75% dos produtos são abandonados, 75% dos carrinhos de compras são abandonados na Europa, nos Estados Unidos, e essa estatística é muito semelhante no Brasil, isso vem acontecendo no Brasil. Os fatores podem ser muitos, mas eu acredito que o ambiente que a gente mais tem oportunidade em trabalhar com os empresários é que eles façam o processo de login nos sites deles, que eles façam o processo de obtenção de dados que eles precisam para envio do produto, para emissão da nota fiscal, o mais fluido possível, que eles façam isso pedindo a menor quantidade necessária, ou seja, simplesmente aquilo que é imprescindível. No que toca pagamento, a gente tem essa grande novidade, que é o Lightbox do Mercado Pago, a partir de agora, tudo aquilo que causava atrito nesse processo de conclusão do pagamento, que você podia entender como redirecionar o cliente para um novo site, para que ele concluísse esse pagamento num novo site em que ele considerasse seguro, solicitar que o cliente se registrasse nessa plataforma de pagamento, solicitar que o cliente colocasse novamente vários dados que já foram preenchidos no fluxo de compra dentro do site desse lojista, a gente abandona com o advento do Lightbox Mercado Pago. O que a gente está oferecendo agora? A gente oferece um frame Mercado Pago dentro do site desse lojista, que não requer redirecionamento, a gente oferece um frame que se abre dentro do site desse lojista, de forma totalmente segura, comunicando ser um frame do Mercado Pago, em que o cliente, em um clique, com o cartão registrado dele dentro da plataforma de Mercado Pago, pode concluir essa compra. Ou seja, a gente, com o Lightbox, não pede que o cliente preencha dados que ele já preencheu no fluxo de compra dentro do site desse lojista, a gente não pede que ele coloque cartões de crédito que ele já colocou em compras anteriores que ele fez com o Mercado Pago, e a gente não faz aquelas perguntas antigas para você tem certeza que você quer concluir esse processo de pagamento? Não. O cliente já entrou no site do lojista, ele já preencheu um cadastro, já forneceu os seus dados, ele clicou no Mercado Pago, ele confirmou que ele quer pagar com aquele cartão que ele usou anteriormente, a compra está aprovada em menos de três segundos. É isso que eu acredito, do ponto de vista de pagamento, a gente tem que agregar na sociedade com esse lançamento que a gente está fazendo, que é o Lightbox. Você comentou uma coisa importante, Marcelo, da questão do preenchimento de informações. Muitos lojistas, na ânsia de ter mais dados, ele perde muitos campos e aí torna o processo muito lento. Você também comentou a questão dos números brasileiros serem relativamente parecidos com o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Mas esse é um fenômeno que a gente vê também nos sites americanos, nos sites europeus, de pedir muita informação na hora do fechamento do pedido? É, é muito semelhante. Claro, existem sites americanos, grandes marcas, que já são considerados benchmarking e pedem o mínimo necessário. Eu considero isso um vício quase bancário. Existem, na média, os sites brasileiros, a gente perde uma quantidade de informações tão grande que parece que a gente está preenchendo um cadastro para abrir uma conta no banco. Quando, para fazer uma venda, se você está usando uma plataforma com o Mercado Pago, você não precisa de tanta informação. Por quê? Porque você não deveria se preocupar em fazer a gestão de risco dessa venda, posto que o Mercado Pago garante a gestão de risco dessa venda para você, deixa que o Mercado Pago usa 12 anos de história de informação que ele tem para tomar essa decisão sobre o risco dessa transação. Você deveria pedir a informação para que você possa contactá-lo, e-mail, telefone, para que você possa entregar esse produto ou serviço, novamente, virtual good, somente um e-mail, uma entrega presencial, um endereço de entrega, e a informação para você emitir uma nota fiscal, o mínimo necessário. Ou seja, você cumpre a lei, você estabelece um canal de contato com o seu cliente no que diz respeito a como entregar e como contactá-lo, e você passa esse processo de tomada de decisão sobre a gestão de risco e sobre colocar os dados financeiros do cartão de crédito dessa transação para o Mercado Pago. Ou seja, a menor quantidade de campos que você faça que o seu cliente preencha, menor o atrito, menor a desistência nesse processo de venda. Se possível, se você puder usar ferramentas de login como o Facebook Connect, que são um sucesso hoje no mundo, você reduz mais ainda, posto que esses clientes já estão navegando nessas mídias sociais, eles já estão conectados nessas mídias sociais durante o dia, e eventualmente a propaganda, o marketing que ele viu da sua loja foi feito nessa mídia social e ele chegou na sua loja através de uma mídia social. Ou seja, você pode se conectar usando as ferramentas de login desses sites e abreviar mais ainda esse atrito cansativo de digitação e de colocação de dados que às vezes a gente, a maioria das pessoas nem se lembra todos os dados que são pedidos e tem que consultar, ligar para a sua residência para perguntar qual é o número disso ou daquilo e acaba perdendo uma venda que você gastou muito dinheiro para trazer esse cliente para dentro do seu ambiente. Mas e agora, e a questão com o equilíbrio de ter informação, porque eu também quero fazer uma ação posterior de marketing, um relacionamento com o cliente, se eu também não tiver informações, eu não consigo, ou de repente customizar, ou segmentar esse cliente dentro da minha base. Como que funciona esse equilíbrio considerando a preocupação, tanto em ser mais ágil, até com privacidade do próprio cliente? Claro. Eu acho que o tema da privacidade não é um tema menor, é um tema muito relevante, está sendo discutido no Congresso Nacional Brasileiro um projeto de proteção de dados que toca isso. Na Europa, a questão de proteção de dados é muito mais restrita do que nos Estados Unidos. hoje no Brasil, a gente ainda não tem um marco regulatório que toque isso, mas eu não acho que é porque não existe, que os empresários não devam se preocupar com isso. Eu acho que é muito importante a questão da confidencialidade de informações. É um trade-off muito difícil. Pedir tudo seria o cenário perfeito, eu sei a idade, eu sei o sexo, eu sei a segmentação psicográfica desse cliente, seria o cenário perfeito, mas eu acho que existe um momento para tudo. Então, eu acho que o momento da venda não é o momento para você obter todos esses dados. Eu acho, colocando aqui um viés de como nós pensamos no mercado pago, o momento da venda você deve pedir o mínimo necessário para vender. E, aprovada essa venda, eu acho que existe um segundo momento após essa venda concluída, em que você talvez possa pedir informações adicionais. E ainda assim, de novo, insistindo nesse tema das mídias sociais, usando as ferramentas de registro, de login, que todas essas mídias sociais que estão presentes no Brasil oferecem, talvez você já receba uma informação psicográfica sobre tudo o que está acontecendo na mídia sobre esse cliente, em um clique. Basta você usar ferramentas como o Facebook Connect para obter isso. Então, eu acredito que o momento da venda é muito importante, é um momento mágico em que você diferencia tudo o que você fez e não deu certo, de tudo o que você fez que deu certo. O pagamento, para mim, é o momento mais importante. O pagamento concluído. E eu acho que os empresários brasileiros deveriam focar nisso. Como? Oferecendo o Lightbox Mercado Pago, que é um frame que você não sai do site desse cliente. Dentro desse Lightbox já vem o advento do pagamento, um clique do Mercado Pago. Com o Lightbox, as clínicas que a gente faz de marketing, você já tem um terço de redução na desistência. Por quê? Porque não existe redirecionamento, porque você abre um frame dentro do site desse lojista, você comunica que o Mercado Pago é uma plataforma reconhecida, segura, que 62 milhões de internautas já estão registrados nela. Em cima desse Lightbox, você já oferece, de forma natural e transparente, o pagamento em um clique do Mercado Pago, ou seja, nas clínicas que a gente realiza, em cima desse um terço de redução na desistência, você tem novos adicionais, 20%, mais de 20% de nova redução nessa desistência, porque o cliente já tem o cartão de crédito registrado, de compras anteriores que ele fez no Mercado Pago, em um clique, ele clicou, pagou. E se você, ainda assim, com a ferramenta Mercado Pago, oferece também o meio de pagamento Mercado Pago, que é o e-wallet, ou seja, fruto das vendas que esses compradores fazem no site Mercado Livre. O comprador vende um produto no Mercado Livre hoje, mandatoriamente, o dinheiro, fruto dessa venda, vai para a conta gráfica Mercado Pago, e isso é o que a gente chama de wallet, é carteira digital Mercado Pago. Hoje, os sites que usam Mercado Pago, e que oferecem esse meio de pagamento, tem adicionais, em cima de todos esses outros percentuais de redução da desistência, novos 10% de redução da desistência. Eu estou falando vários números aqui, esses números não podem e não devem ser somados, quando eu falo essas estatísticas, são estatísticas que nós fazemos em clínicas, medindo um teste AB somente para aquele fator individual. O lightbox, de forma individual, lightbox Mercado Pago, reduz em 30% a desistência. O one-click-to-buy Mercado Pago, de forma individual, num teste AB, numa clínica, reduz 20% a desistência. O one-click-to-buy Mercado Pago, novamente, no fator isolado, num teste AB, reduz em adicionais 10%. Não dá para somar isso, porque senão vai faltar desistência para os nossos clientes. Mas tudo isso são uma série de incrementos na conversão de vendas, e a conversão é o mais importante. Ou seja, é diferente entre você ter retorno sobre o seu investimento, versus você perder aquele carrinho abandonado, e você ter um mar de informação, sobre esse cliente que você obteve no seu processo, ou não, porque às vezes ele não conclui o processo de fornecimento dessa informação, e você ter o dinheiro no bolso, que vai poder fazer com que você tenha campanhas adicionais, pedindo informações adicionais, ou segmentando a sua plataforma, em função daquilo que ele comprou. Talvez seja muito mais prático você mirar quem é esse cliente, do ponto de vista do que ele compra, e oferecer uma venda cruzada. Ele comprou um celular, oferece uma capinha de celular. Ele comprou um celular, oferece uma recarga de celular. Você comentou agora a questão também dos carrinhos abandonados. Utilizando todas as ferramentas, mecânicas, tecnologias, ainda eu vou ter uma base de carrinhos que os clientes simplesmente largaram lá. tem alguma ação que o lojista possa fazer, ou que ele deva prestar atenção com relação a essa massa, porque é um indicador muito forte de interesse, provavelmente, se o cliente, principalmente se o cliente já tiver cadastrado, eu sei especificamente que aquele cliente teve interesse nesse produto. O que ele pode fazer com esses números, essas pessoas, esses dados? Existem muitas iniciativas que ele pode ter, desde iniciativas que tocam identificar no marketing que ele faz em outros sites de internet, ou em sites de busca, que aquele cliente já esteve no site dele recentemente, e lembrá-lo que aquele produto tem uma oferta matadora para esse cliente, ou seja, ele está fazendo a comunicação dele em banners em outros sites, ele poderia oferecer banners customizados para aquele cliente que ele identificou que estava buscando um certo produto e não fazer um marketing institucional. Mas no que tange ao pagamento, ele pode sim enviar, eu acho que isso é muito legal das plataformas de pagamento, uma solicitação de dinheiro por e-mail. A plataforma Mercado Pago permite que você envia um e-mail para esse cliente com um botão Mercado Pago dentro desse e-mail solicitando dinheiro, ou seja, você entrou no site desse lojista, você procurou por esse sapato que você estava querendo comprar, por alguma razão, houve uma desistência, houve um abandono desse carrinho, você pode e deve enviar um e-mail, um e-mail, não, um spam de e-mail, solicitando que esse cliente conclua esse processo. Identificamos que você esteve interessado nesse produto e você pode clicar nesse e-mail e novamente, um único clique, pagar a compra desse produto. Eu acho que ele deve e pode se comunicar com esse cliente por e-mail, por comunicações em banners, em vários sites da internet e tentar salvar essa venda. Eventualmente, a gente vê isso acontecer muito, pessoalmente acontece muito comigo com produtos, com virtual goods, com ferramentas de antivírus e outras, que sempre eu recebo, quando eu abandono uma compra no carrinho, nessas plataformas internacionais em que eu compro, eu sempre recebo um desconto espetacular quando eu abandono o carrinho. Eu até, isso me gera um vício, isso me gera um padrão de conduta que é, e eu não recomendo que se incentive esse padrão de conduta, que é abandonar esse carrinho, porque eu sei que eu acabo recebendo um desconto adicional de X% para comprar. Sim, eu acho que se houver margem para isso, eu acho que essa margem sempre é mais fácil em virtual goods do que em produtos tangíveis, ele deve oferecer um desconto para incentivar a conclusão dessa compra, desse pagamento. As iniciativas são muitas que ele pode ter. Agora, só fechando então a questão do processo, a gente falou bastante na captura de informações para ser muito mais equilibrada, não pegar, só pegar o que é necessário para fazer entrega, ou simplesmente para fazer uma comunicação. Dentro do processo, então tem alguma outra parte do, alguma outra etapa que a gente deva olhar com mais carinho, com mais atenção? Uma coisa que eu tenho muito carinho é a indústria de cupons que existe nos Estados Unidos. Aqui eu quero falar cupons de desconto. É uma indústria muito antiga nos Estados Unidos, ela começou nos jornais de papel. no Brasil é uma indústria ainda que está iniciando. Eu acredito que pons de desconto são algo que a gente vem tentando, vários, grandes varejistas brasileiros vêm tentando, e são iniciativas que sim, podem ativar a carteira de clientes, ativos, né, no sentido de compradores dentro desse site. É uma iniciativa que pode viabilizar vendas de produtos que talvez não estejam tão no foco desses clientes, de acordo com certas sazonalidades ou não. Então, eu acho que os varejistas brasileiros, os grandes varejistas brasileiros, já estão fazendo uma série de iniciativas no que tange a cupons de desconto, querendo criar essa cultura no Brasil. Eu acho que os lojistas brasileiros deveriam pensar com muito carinho nisso, e o cupom de desconto, ele pode sim e deve ser usado como uma ferramenta também de, como eu estava descrevendo, né, de descontos para que se viabilize uma venda, como uma ferramenta para salvar esse carrinho abandonado. Identificamos que você iniciou esse produto, a compra desse produto a X tempo, está aqui um cupom com um código secreto só para você concluir aquela compra. A maioria dos varejistas com quem eu falo hoje gastam muito dinheiro no marketing online e na internet, e eles já chegam a me dizer que hoje eles só obtêm o retorno sobre investimento feito no marketing online na terceira compra que esse cliente faz no site deles. Os investimentos são cada vez maiores no Brasil. Então, a gente está falando que o abandono de um carrinho é uma coisa gravíssima, eles têm que usar ferramentas de pagamento cada vez mais ágeis, que convertam essas vendas. Conversão é a palavra mágica no que tange a pagamento. Eles têm que usar iniciativas de custos de desconto, eles têm que usar Lightbox, One Click to Buy e WeWallet. Alguma dica final para a gente terminar a conversa de hoje? Eu penso que pagamento é um processo muito grande. É a cerejinha do bolo que eu costumo dizer, claro que eu estou defendendo aqui o que o mercado pago oferece, o mercado pago oferece somente uma ferramenta de pagamento. Eu acho que é algo muito científico, muito tecnológico. Oferecer pagamento na internet do Brasil, hoje, é algo muito sofisticado. Tem muita tecnologia por trás. Nós, no mercado pago, oferecemos uma ferramenta de pagamento 100% online, real time. Não existe mais tempo para que, como acontecia no passado, a gente faça um pagamento e o consumidor receba uma mensagem, daqui a 48 horas nós vamos aprovar ou não o seu pagamento. Não existe mais espaço para isso. Os pagamentos têm que ser online, real time, como é o mercado pago. Eles têm que oferecer garantias ao lojista, como oferece o mercado pago aos nossos lojistas. Só que o mercado pago tem mais de 20 a 30 quesitos requisitos de governança que a gente oferece que, caso um lojista queira fazer sozinho, ele tem que criar uma estrutura de back-office muito grande. Eu considero adotar uma plataforma como o mercado pago uma atitude de terceirização de um serviço de pagamento, uma atitude moderna e sofisticada que dá a melhor tecnologia que nós conseguimos obter na Europa e nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Brasil, e ao mesmo tempo dá uma economia de escala e de custos e de tempo a esses lojistas para que eles possam focar no que deveria ser o mais importante para eles. Fazer o melhor marketing online possível, oferecer os melhores produtos e serviços que eles possam obter para o cliente deles e ter a logística mais azeitada possível para fazer essas entregas nesse período especial que nós estamos vivendo no Brasil. Adotar uma ferramenta como o mercado pago terceiriza um serviço e terceiriza uma dor de cabeça que é aquilo em que nós somos especialistas e temos escala. Por isso a gente é capaz de oferecer os melhores custos. Ok. Foi um prazer. Este foi o Observatório de Coma Mais do Brasil. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto